A mesa, representantes de instituições de ensino, ciência e tecnologia. Eles vieram ouvir o que esperavam faz tempo, que é menos burocracia para o desenvolvimento de pesquisas e mais facilidade na liberação de verbas. Existem várias leis de incentivo à inovação, ciência e tecnologia, mas são leis engessadas. Esse novo decreto, tanto federal e agora como estadual, no dia de hoje, vai facilitar muito a verdadeira ação desses projetos nas nossas universidades, no nosso estado. E agora a gente quer também que essa lei se municipalize. A intenção é que o estado, universidades e empresas trabalhem em conjunto para buscar inovações que facilitem o processo produtivo. Ele possibilita as instituições de pesquisa, universidades, fundações, institutos de tecnologia, a fazer as parcerias públicas, privadas, a facilitar principalmente a entrega do produto final do pesquisador. Então, ter uma agilidade nos processos para você estimular ciência, tecnologia e inovação. E isso faz parte, se você olhar, já é cumprimento de um capítulo que está no nosso programa de governo, que seria para 2019. O governador também comentou sobre nomes para o secretariado a partir de 2019. Parte da imprensa chegou a divulgar que estava certo a ida do deputado federal Geraldo Rezende para a Secretaria de Saúde e do vice-governador eleito Murilo Zawich para a Secretaria de Infraestrutura. Porém, o governador não confirmou. Não tem nada definido ainda, nem com fazenda, nem com saúde, nem com infraestrutura. Nós estamos ainda numa formatação, agora, ontem, na terça, nós remetemos um projeto que encolhe um pouquinho mais o tamanho do Estado e readequa algumas ali ações que nós entendemos que precisa de uma atenção mais especial. Mas a questão de nomes, a questão de efetivamente, nós vamos pós-natal anunciar a nova equipe. Mas o governador confirmou que vai continuar abrindo mão de metade do salário. Ele faz isso desde quando assumiu em janeiro de 2015. O valor hoje fica para o Tesouro Estadual, mas isso vai mudar. Agora nós vamos direcionar diretamente as entidades assistenciais. Vamos fazer um regramento. Cada mês uma entidade vai receber um cheque do salário do governador para poder atender ali o serviço assistencial que elas praticam aqui no Mato Grosso do Sul. Então, está aberto para um credenciamento.